Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal. Começando a semana, né? Ótima segunda-feira, tá? Que Deus abençoe a nossa semana. Muitas e muitas bênçãos aí na nossa vida. Muito trabalho, porque brasileiro é assim, né? A gente trabalha muito. E eu tô aqui, pessoal. Vocês podem ver. Tô seguindo o protocolo do médico, usando a tipóia aí, né? Melhorando dia após dia. Mas é aquela coisa, né? Bem, bem... É devagar, né? Não tem como ter pressa, não. Às vezes eu fico um pouquinho entediado aí, sabe? Porque eu sou muito elétrico. Eu gosto, né? Eu faço muitas coisas. Sempre tô fazendo alguma coisa ou outra ali. Resolvendo uma coisa e tudo. E agora tô um pouquinho... Tem que ficar um pouquinho de molho. Não tem jeito, né? E aqui em casa, pessoal... Às vezes tem alguma coisa pra fazer. É um cano, tem que arrumar. Hoje, por exemplo, o cano estourou ali. E misericórdia. O cano... Duas coisas. O cano estoura e o banheiro ainda rebenta ali também o cano ali do chuveiro. Aí, pronto, né? Vem pra cá que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da área aqui de casa. Mostrar um pouquinho da vista aqui também. Tá? Pra vocês que me acompanham. Eu tenho uma vista muito legal aqui, pessoal. Gosto desse... Esse... Tá vendo, olha? Dos coqueiros ali. Que é uma gracinha. Mesmo aqui não sendo minha, né? A casa minha. Eu fico muito feliz só de olhar assim, dessa paisagem maravilhosa. Espero um dia poder também, né? Comprar um cantinho aí que tem uma vista assim também, né? Linda. Bacana. Ali tá a rua ali, tranquilinha ali. Parada, né? Deixa eu brincar pra dentro aqui. Eu já fiz um vídeo mostrando um pouquinho aqui da casa aqui pra vocês aqui, né? Futuramente... Nossa, gente. Eu até vejo, sabe? Porque eu sou assim. Eu sou muito sonhador. Eu sonho e corro muito atrás dos meus sonhos, sabe? Graças a Deus. Muito trabalhador. Eu já vejo já no futuro, na minha casinha própria, nossa, vai ser show demais de bola. Gente, eu não sou muito de almejar muito luxo não, sabe? Eu ter no cantinho ali, uma casa, dois quartos ali, que dê pra mim poder levar minha filha, pra ficar comigo lá no final de semana, pra mim tá ótimo, sabe? Eu sou muito grato a tudo, sabe? Então, não precisa muito de ter muito luxo não, né? Tendo uma vista, assim, que dê pra me ver olhar pro céu e agradecer todos os dias pela minha vida, por saúde, já é o suficiente. Vem pra cá. Ó quem tá aqui, ó. Deixei o computador ali no jeito. Tava mexendo nos negócios. Olha lá. Morrendo de frio. Né, meu filho? Nossa Senhora. Olha lá, fechando o olho, até piscando. Morrendo de frio. Podendo abaixar muito não, que eu sinto muito a perna, viu, meu povo? A perna ainda não melhorou muito não. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Olha. Como é que tá? Daqui que foi tirado o enxerto, sabe? E aí tá cicatrizando, mas aí não dá pra fazer muita força não. Agora, a cozinha aqui de casa hoje, vocês vão ver que não tá muito arrumada não, meu povo. É porque não tem jeito. Tô fazendo tudo com uma mão só, não dá, né? Olha lá. Vazilha tem no jeito. O cano estourou, vazou tudo aqui em casa. E pra arrumar, vai ser danado. Porque com o braço, como é que faz? Não dá pra poder fazer força com esse não. Tô dando o meu jeito, né, pessoal? Tô dando um jeito. Vem pra cá pro quarto aqui. Não é muito grande aqui, pessoal. Mas é muito aconchegante. É bom, sabe? É bom demais. O quarto tá bagunçado. Misericórdia de Deus aqui. Vem pra cá. Deixa eu sentar aqui. Opa, não. Aqui não dá não, gente. Tá tudo negoçado aqui. Tá tudo bagunçado. Vou mostrar isso pra vocês. Não, misericórdia. Deixa eu sentar na sala aqui. Pé de Ed. Ed. Eu tenho que mostrar pra vocês outra coisa. Vocês viram que meus vídeos aqui são muito vídeo caseiro e tudo. Eu não faço edição nem nada. Mas agora eu consegui, né? Eu tô aprendendo algumas coisas aqui no YouTube. Tô conseguindo deixar o link pra vocês. Link das minhas redes sociais, Instagram e tudo. Eu vou deixar nesse aqui também, tá? Vou deixar pra vocês aqui o link do meu Instagram. Lembra pra quem quiser me acompanhar lá. Tá o link do Facebook também e tudo. E lembrando, meu povo, que agora... É que dia que vai ser. Ah, tá. Depois da manhã. Depois da manhã tem um prêmio pra vocês aí. Que muita gente daqui do YouTube também tá participando. Né? Da nossa ação entre amigos aqui. Tá? É... Tudo tranquilo. Dia 25, quarta-feira, depois da manhã, tem... É... O resultado do prêmio, que é um telefone, né? É um telefone Galaxy S21 Ultra. Ou 5 mil reais, sabe? A pessoa escolhe. É... Eu que tô promovendo aí, sabe? Esse... Esse prêmio aí pra... Pros meus seguidores. Graças a Deus. Deus também tá me dando uma condição. E eu tô promovendo pra vocês. Tá bom? E aí pra você que quer participar aí, eu vou deixar o link também. Vou deixar bem escrito assim, ó. Link... É... Pra participar do prêmio. Tá bom? Link do prêmio. Dia 25, pessoal. Depois da manhã. Quem quiser tá participando, só correr lá e participar, tá? Sem problema. Tem um valor lá, pessoal, que é 2 reais. É só pra... Porque eu uso o aplicativo e tudo. Mas você escolhe, sabe? Seus números, sem problema. Tranquilo demais. Gostei demais desse fundo aqui, meu gente. Esse aparelho foi eu que pintei. Ficou show demais, né? Fala a verdade. Muita gente achou que ia ficar estranho. Ah, vai ficar estranho. O azul, o escuro. Ficou bom. Tá vendo? Arrumei aquele detalhezinho ali, ó. Bom demais. Ficou show de bola. Show de bola. E, gente, outra coisa. Outra coisa que eu queria conversar com vocês. Tá vendo que eu não consigo ficar quieto, meu povo? Toda hora eu tô andando pra um lado, pro outro. Eu fico aqui em casa, eu fico entediado. Eu quero fazer as coisas. Eu quero resolver. Eu vou ali no computador. Faço um trem, vou lá na cozinha. Tento lavar as vasilhas. Lavo com uma mão só. A outra eu uso mais pra... Assim, às vezes eu esforço, né? Tira de pó e tudo. Mas não pode. Tem que... Felizmente tem que... Tem que ficar um mês aí com ela. E são 90 dias pra fazer a fisioterapia. A cirurgia tá... Não dá pra mostrar pra vocês aqui, não. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho aqui pra vocês verem. Só pra vocês verem um pouquinho. Aí, ó. Olha ela aí. Tá vendo esse corte? Ele vai entrando pra dentro do suvaco. Subaco, suvaco, suvaco. E tá cicatrizando bem, graças a Deus. Recebi uma notificação, vocês não têm noção, de quem. Quando eu vi a mensagem ontem, eu falei... Nossa, faltei pro lado de alegria. Vocês sabem que eu cheguei a 100 mil inscritos aqui no YouTube, né? Então, eu recebi a notificação do próprio YouTube no meu e-mail. Dizendo o quê, meu povo? Falando, me desejando... Parabéns, né? Parabéns, Tales, pela conquista. Você agora pode resgatar o seu prêmio. Ah, pensa. Eu pulei de alegria. Voltei dar um pulo de alegria. E aí, a plaquinha, né? Eu vou fazer um vídeo específico pra isso, tá? Pra me contar pra vocês as novidades. Mostrar. Eu tenho que colocar no ring light ali, que meu ring light quebrou. Então, não dá pra... Eu vou dar um jeito de arrumar e de colar ele hoje, que ele tá... Ele quebrou, coitado. É um pouquinho antigo. Quebrou. Mas não dá. Tem que ficar segurando, né? Telefone. Ainda bem que eu tô com esse braço esquerdo aqui segurando. Mas, gente, pensa na alegria. Nossa, eu venho sempre falando com vocês nos meus vídeos. Falando, ó, gente, me ajudem aí. Vamos tentar chegar. E essa marca é graças a vocês, tá? Se não fossem vocês, nada disso ia acontecer. E eu acredito que não é só números, pessoal. São pessoas boas, de bom coração, sabe, que me acompanham hoje. Isso é que é bacana. Não é o número. Não é a questão de ser cem mil. Não é só o número. São cem mil pessoas que interagem comigo. Que gostam de mim, mesmo sem me conhecer. Sabe quando você gosta de uma pessoa de graça? Isso acontece às vezes. É raro. Mas acontece. Eu mesmo sou assim. Tem gente que se sente tão, tão à vontade de conversar. A gente gosta da pessoa de graça, assim, sabe? Faz questão de sentar. A pessoa é uma pessoa agradável. De escutar e de conversar. Eu procuro ser assim. Eu procuro ser uma pessoa, ser um homem agradável. Sempre. Nas minhas conversas, tudo, tudo, tudo. Então, isso aqui, esse junta-junta de pessoas, Juntando aí cem mil pessoas, são pessoas assim. Eu acredito, a grande maioria. Eu vejo pelas mensagens que eu recebo de vocês. Então, vou deixar o meu agradecimento aqui. Vamos lá, né? Resolver alguma coisa aqui em casa. Tentar colar quecando ali. Porque eu fechei o registro no desespero. Molhou a casa toda. E eu estou desse jeito, meu povo. Não consigo ficar parado. Ó, daqui a pouco eu vou armar um ring light ali. E vou fazer um vídeo aí, mostrando pra vocês, direitinho, como que foi esse resgate aí do prêmio. Ainda não chegou, tá? Eu solicitei, tá? Então, tem que esperar aí chegar. Vai chegar via correio. Ah, gente. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar aqui. Vou mostrar esse relógio. Olha esse relógio personalizado meu. Olha. Eu, na minha profissão lá, eu com meu uniforme de trabalho. E eu também com uma roupa social e tudo. Gente, essa roupa aqui, ó. Eu queria ter ficado com ela. Só que, porém, ela não é minha. Ela é alugada, sabe? Eu gostei tanto da roupa. Que eu falei, nossa senhora. Só que é caro demais. Nossa senhora, a roupa dessa aqui, ó. E aí eu fiz mais porque eu usei. Porque o pessoal me emprestou pra poder fazer as fotos. Mas eu falei assim, nossa. Vontade de sair correndo aqui com essa roupa. E ir lá na casa da minha mãe. E mostrar pra ela. Ó, mãe. Olha como é que eu fui, tá? Olha como é que eu tô, ó, mãe. É bom demais, gente. Nossa, a mãe da gente vê a gente assim. Com a roupa bonita e tudo. Ela, minha mãe, ela enche o olho de água. Ela fica muito feliz. Mas eu ainda vou ter essa oportunidade. Se Deus quiser. Vamos lá, minha gente. Não se esqueçam aí. Você que caiu de paraquedas. Gostou desse vídeo? Você gostou e... Gostou de mim, né? Deixa aí o like. Se inscreva no canal. Compartilhe. E o link, vou deixar pra vocês na descrição do vídeo aqui, tá? Pra você que quer participar aí. Ainda dá tempo, tá? No nosso prêmio aí. Dia 25. Depois, amanhã, já é o resultado. Então, hoje, amanhã. Você tem hoje, amanhã. E durante o dia, né? Porque o resultado sai às 19 horas do dia 25. Corre lá. Escolha seus números. Beijo pra vocês. Daqui a pouco eu volto. Bora. Tchau. Tchau. Obrigado.